Oi, galera! Tudo bem por aí? Então, vamos lá corrigir a página 230 e 231. Por que a página 218 e 219, que era para desenhar, vocês fizeram junto comigo na hora de montar o geoplano. Era para evento e já desenhando. Quem não desenhou, volta e faça o desenho. Tudo bem? Então, vamos lá. 2. Considera a sequência. Letra A, contorne o motivo dessa sequência. Quando a tia lhe contornou, a louca da nuvenzinha fez uma nuvenzinha aqui. Tá bom? B, desenhe mais dois motivos dando continuidade a essa sequência. Então, desenhei um e desenhei o outro. Certo? Com quatro objetos, com quatro figuras. Letra C, qual será a forma que eu parava a vigésima posição Se eu continuar desenhando esta sequência, que tem oito, né? Quatro e oito, mais quatro e oito, então dezesseis. Se eu continuar desenhando, quem será a vigésima? A vigésima forma será esta. E a trigésima? Esta daqui. Tá bom? Então, tudo tem que imaginar ou continuar desenhando Para poder saber qual é a figura que será a vigésima ou a trigésima. Tá certo? Exercício três. Observe outra sequência. E aí, tem algum motivo essa? Não! Essa sequência aí não tem um motivo específico, tá? Não há um motivo. Ou seja, um grupo de figuras que se repetem. Respondam isso na letra A, tá bom? Letra B, desenhe as próximas seis formas da sequência. Então, a tia Lívia fez aqui, ó. Aqui, na de vocês, tá aqui, ó. Uma, um trapézio, outra figura. Dois trapézios, outra figura. Três trapézios, outra figura. A próxima será quatro trapézios, uma outra figura e mais um trapézio. As próximas seis. Tá certo? E depois a letra C, está assim. Se você fosse continuar a sequência depois do acréscimo das seis formas, Qual seria a próxima? A próxima é um trapézio. Por quê? Porque se na última sequência foram quatro trapézios, o próximo deverá conter cinco. Por isso que ele não tem nenhum motivo. Porque ele só tem uma figura que divide a quantidade de trapézios. Eu comecei com um, tinha um desse. Dois trapézios, mais um desse. Três trapézios, mais um desse. Três, quatro, outro desse, cinco, outro desse, seis, sete, assim vai. Tá bom? O em casa, muito fácil, hein? O um era os anexos que nós usamos. Dois, observe o mapa de ruas da cidade de Recife. Assinale a alternativa que contém o nome do polígono que está traçado em vermelho neste mapa. Como chama esse polígono? A, triângulo. B, paralelogramo. C, quadrilátero não trapézio. Ou D, quadrado. Então, é a letra C. Porque ele é o quadrilátero não trapézio, assim como este aqui. Tá bom? Três. Considere a sequência. Contorna contigo para essa sequência. Então, a tia mim contornou aqui cinco forminhas. Duas para o lado esquerdo e três para o lado direito. Tá certo? Desenhe mais um motivo, dando continuidade a essa sequência. Então, nós paramos com três para a direita. Nós temos que fazer dois para lá, três para cá. Tá bom? Dois para a esquerda e três para a direita de novo. Mais uma sequência. Tá certo? E, por último, a letra C. Qual será a forma que ocupará a vigésima posição? Então, qual ocupará? Se eu continuar desenhando. Qual será a vigésima posição? O que está para o lado direito. Ok? Nós vamos parar por aqui. Porque o tema de frações, que é de próxima unidade. A tia Linha e a tia Dani preparou uma aula bem gostosa para vocês. Muito saborosa, por sinal. Para que vocês possam entender. Então, prestem muita atenção nessa aula que nós vamos dar na quinta-feira. Tá ok? Um beijo e até a próxima aula.